O SBT exibiu na noite deste domingo, dia 25, o primeiro programa inédito da Roda Roda Jequiti, gravado por Silvio Santos após sua volta aos trabalhos presenciais. Em seu retorno aos estúdios na última sexta-feira, o dono do SBT estava mais inspirado do que nunca. Ele reclamou das risadas falsas, da sonoplastia e revelou que está com amnésia, por ter esquecido das regras do game show. Aos 90 anos, ele não gravava programas desde o fim de 2019. Qual é o anúncio mesmo que eu faço da Jequiti? Perguntou o apresentador para a produção. Olha, hoje eu não sei fazer anúncio da Jequiti, porque estou com amnésia, disparou o dono do baú. Eu estou com uma menina que se chama Amnésia. O nome dela, esse é o nome dela, brincou Silvio Santos. Sem auditório no estúdio, em razão da crise sanitária, por vários momentos, Silvio Delbroncas, na equipe da atração, por ter colocado áudios gravados de risadas de plateia nos momentos de descontração. Não dá risada forçada, por favor, repreendeu brincando o animador. Silvio Santos reclamou com uma das participantes que estava no Roda Roda Jequiti. Falou a letra S de sapo, olhando para ele. Olhou para mim e falou o sapo? Por quê? Questionou em mais uma brincadeira. Com essa crise, eu tive que ficar em casa sem fazer nada. Já esqueci tudo, comentou o apresentador em outro momento. O veterano voltou a trabalhar após receber duas doses do fármaco do Instituto Butantan. Silvio Santos também contou que precisa de gaúchos participando do seu programa. Ele afirmou que o público do Rio Grande do Sul é o que menos assiste o programa dele. Não sei por quê. E olha que eu não tenho nada contra os gaúchos. Cheguei até a trabalhar com aquelas botas de gaúcho, com bombacha, calças típicas abotoadas no tornozelo, desabafou. Além da Roda Roda, Silvio Santos também voltou a gravar o programa Silvio Santos neste domingo na edição inédita do tradicional programa de auditório, que irá na próxima semana, no dia 1º. Tchau. 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 Tchau.